E aí, gente? Será que realmente transar faz bem à saúde? Doutora Mariana Maldonado aqui falando pra vocês. É, porque a gente escuta falar esse tempo todo que quem pratica uma atividade sexual regular tem mais saúde. Mas será que realmente isso tem fundamento? Bom, Freud, pai da psicanálise, já falava isso lá nos idos de 1800. De lá pra cá, a medicina evoluiu bastante e os mistérios do sexo começaram a ser desvendados. Tanto é assim que o tema assumiu tal importância que em 1990, a Organização Mundial da Saúde passou a incluir a atividade sexual como um parâmetro pra medir a qualidade de vida das pessoas. É, isso mesmo. Portanto, meus amigos e amigas, isso é verdade. Um sexo de qualidade é capaz de criar e manter níveis ótimos de saúde e vitalidade. Diversos estudos já mostram que uma atividade sexual segura, regular e satisfatória é capaz de diminuir as chances de uma pessoa sofrer com o infarto do coração, de ter pressão alta, além de diminuir o estresse, melhorar a insônia, aumentar a concentração, queimar calorias e até ajudar a emagrecer. Olha que coisa boa! Isso porque o sexo de qualidade aumenta muito a produção de determinadas substâncias como adrenalina, serotonina e endorfinas, que são responsáveis pela nossa disposição física, aumenta a resistência e sensação de bem-estar geral. A produção e a liberação dessas substâncias está diretamente relacionada à intensidade do seu desejo e ao grau de satisfação obtida naquela relação. Ou seja, aquele sexo morninho, básico e sem graça não conta pra isso não, tá? Agora, se você está sem parceria no momento, não se desespere. Parece que esses mesmos benefícios também podem ser alcançados através da masturbação, do sexo solitário, ainda que em menor escala. O mais importante dessa história toda, meus amigos e amigas, é que você esteja bem com você mesmo, com o seu corpo e com a sua parceria. Porque, afinal de contas, de que adianta ter todos esses benefícios se a sua cabeça não estiver boa pra aproveitar tudo isso, né? Então, essa é a chave da história. O nosso corpo tem que estar bem, mas a nossa cabeça, ó, também pra poder desfrutar de tudo isso. Fica a dica. E se você gostou desse vídeo, aproveita pra curtir, compartilhar e ajudar quem precisa. Se quiser ficar por dentro das minhas novidades, é só ativar a notificação, ativar o sininho, que toda semana você receberá meu vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vai lá e se inscreve!